O melão, o que ele tem a ver com a beleza da nossa pele, com a menopausa, hipertensão? Olha, o melão, os seus benefícios para a nossa saúde vão muito além do sabor e da textura agradável que ele tem. O melão é um alimento funcional, completo, e ele equilibra o funcionamento do nosso organismo. O melão é uma opção de fruta doce ao paladar, porém, aprenda isso aí que talvez você não saiba. Ele pertence a uma classificação diferente, é da mesma classificação da melancia. Eles são monofágicos. Aqui é a Angela Xavier, quer vir comigo até o final do vídeo para entender como essa fruta deve ser usada e quais os benefícios para a sua saúde? Vamos lá! Olha, já vai deixando seu like, já vai compartilhando o vídeo, porque eu sei que você vai gostar. O que é uma fruta monofágica? Olha, mono quer dizer um, e fágica vem de fagia, de comer. Ou seja, ela precisa de um momento, um único momento para ela, porque ela não combina com outros alimentos na hora de ser digerida. Então, nenhuma outra fruta, nenhum outro alimento, ela deve ser usada sempre sozinha. Sendo excelente para usar em dietas de desintoxicação, para emagrecimento ou em jejuns terapêuticos, sempre sozinha. O melão, ele é fonte de potássio, de cálcio, de fósforo, ferro, zinco, vitamina A, vitamina C, complexo B e fibras. Tem também flavonoides antioxidantes. Há diversos tipos de melão disponíveis por aí. Essa variedade, ela altera o tamanho, o formato, a cor, às vezes o sabor. Mas os nutrientes e os benefícios são semelhantes. Então, não tem problema se você gosta mais de um, aí o outro é melhor. Não, pode usar o que você gosta mais, que ele vai ter os benefícios bem parecidos. Então, ele ajuda na digestão e na saciedade. Esse efeito deve, por causa das fibras que ele tem, com posição também de vitaminas e minerais, que vão aumentar a sensação de saciedade, ajudando no emagrecimento. Alivia a prisão de ventre. Esse efeito também se deve, por causa das fibras e também a quantidade de água que ele tem. E ele tem um efeito laxante também, lá, parecido ali com a ameixa. Ele também fortifica o sistema imunológico. E esse é um benefício por causa da quantidade de vitaminas, minerais, flavonoides, que são excelentes antioxidantes e anti-inflamatórios. Ele reduz a pressão arterial através de agentes purificadores do sangue e por manter os níveis de colesterol nos níveis normais. Ele regula a circulação e a coagulação do sangue. O melão, ele tem nutrientes com propriedades anticoagulantes. Além disso, seus componentes revigoram o organismo de forma geral. Quando nós consumimos com frequência, o melão vai prevenir problemas urinários. Vai facilitar a eliminação de substâncias tóxicas produzidas pelo nosso organismo na hora do metabolismo dos alimentos. E isso vai regular também o sistema renal, a menstruação. E é uma fruta alcalinizante que vai neutralizar o pH da urina e também controlar a proliferação de micro-organismo que causa infecções urinárias. Ele também promove a saúde da visão através da zeaxantina. Já viu falar? Ela vai absorver os raios solares que são prejudiciais para a nossa visão. Então vai haver um bloqueio, protegendo os nossos olhos de danos causados por certos tipos de raios que estão aí na luz solar. Além de todos esses benefícios para a nossa saúde interna, a compressa de melão também pode ser usada para tonificar, limpar profundamente a nossa pele. E também ativar a circulação, ajudando a manter a pele saudável, corada. É um calmante natural também por causa das vitaminas do complexo B e vitamina A. O fósforo, o magnésio também, que tem esses efeitos. O que controla a nossa oscilação de humor, principalmente de nós mulheres, na fase da menopausa. Então é uma fruta boa para você estar usando aí nessa fase aí no seu dia a dia. A presença dos flavonoides e da vitamina C e vitamina E contribuem para amenizar as ondas de calor. Melhora a secura vaginal típica da mulher na menopausa. Você sabe escolher o melão? Vamos dar aí algumas dicas. Olha, dê uma olhada na cor. A cor do melão. Se ele está aquele amarelo esbranquiçado, né? Da cor dessa banana aqui, aquele amarelo, né? Acho que dá para ver o contraste, né? Então ele deve estar com a cor assim mais viva. Um amarelado mais para o lado de alaranjado. Uma cor mais forte, tá? Ele não pode estar apresentando rachaduras, que seria trincas mesmo, né? Aqui é só superficial. Não pode ter rachadura, não pode estar mole. Ontem, quando eu fui comprar esse melão aqui, eu apalpei um melão lá e estava completamente mole. Está descartado, ficou lá. Além do que ele estava também com a coloração mais clarinha do que essa banana. Então, de olhar e quando eu apalpei, pronto. Esse não serve, tá? Então não pode ter perfurações, né? Nesse caso de ter alguma perfuração, pode ser que algum inseto penetrou ali, né? E uma outra dica é você pressionar esse umbiguinho dele. Quando ele está maduro no ponto, você pressiona aqui e ele está macio. Ele está mais molinho nessa parte, tá? A gente fala de umbigo, sei lá, né? Se é umbigo, o que é? A parte oposta de onde fica o cabinho dele, né? O lado contrário. Então, se ele ceder um pouco, significa que ele está no ponto. Vai estar maduro, vai estar suculento, vai estar delicioso. Se ele estiver muito firme, provavelmente ele ainda não está no ponto. Se você quiser usar rápido, né? Assim que você comprar, ele já tem que estar maciozinho ali. Se essa casca puder ser pressionada sem muito esforço, a fruta também pode não estar boa. Pode estar madura demais, passada do ponto, como a gente costuma dizer. Se o caulezinho, tiver o caulezinho, né? Esse ladozinho aqui tiver o caule preso ainda na fruta, provavelmente esse melão vai estar verde ainda. E uma outra dica é cheirar, cheirar. Se ele tiver com um aroma frutado, não tiver com nenhum cheiro desagradável, né? Aí ele vai estar bom, tá? Não pode ter nenhum odor parecido com o mofo. Então, já descarta logo esse daí. E quando a fruta está madura, ela tem um aroma ligeiramente frutado, que lembra aquele cheirinho da própria fruta, né? Então, essa é uma outra dica. Por último, você pode também dar uma sacudidinha nele, tá? Às vezes, quando ele já está realmente no ponto, as sementes, elas estão mais soltas. Esse aqui não deu para sacudir as sementes, né? Então, ele ainda não está muito no ponto de maduro, né? Aí é só deixar ele mais uns diazinho aí, que ele vai estar bom, tá? As sementes, elas também podem ser usadas, né? Dá para você usar, utilizar as sementes, não jogue fora. Você pode bater com água e fazer um leite vivo. Dá um leite delicioso. Você precisa ver com uma textura maravilhosa. Experimenta aí. Quando você for comprar melão a próxima vez, siga minhas dicas e ainda aproveite as sementes. E deixa nos comentários aí, que eu quero saber qual foi a sua experiência seguindo as nossas dicas. Gostou? Deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, ou clica aí, acione o sininho para você receber as notificações. São dois vídeos maravilhosos toda semana. E eu estou, inclusive, te esperando para o próximo vídeo. Obrigada por assistir este vídeo. Nestes mais de 30 anos trabalhando com saúde, eu descobri muitas coisas importantes para você viver com mais qualidade de vida. Se você gostou deste vídeo, assista este vídeo à minha direita, que eu preparei com muito carinho para você. Eu te vejo no próximo vídeo.